Doce Linho, a loja mais doce de Votorentim, é um sucesso. Uma loja completa com comemorações um ano inteiro, desde a parte dos comes até a decoração. Na Doce Linho você encontra todo tipo de matéria-prima para fazer e vender. As melhores marcas de chocolate do mercado, além das embalagens. Para fazer tortas, bolos, trufas e bombons. Tudo em acessórios para sorveteria. Para você fazer e vender balões, você vai encontrar muitas variedades. Balões temáticos, balões personalizados e muito mais. Tudo para sua festa com mais de 100 temas. Escolha o tema que mais se encaixa com sua festa e divirta-se. Tudo em varejo e atacado. Doce Linho, a loja mais doce de Votorentim. É bem-vindo! Transcrição e Legendas Pedro Negri